Fala pessoal, tudo na paz? Nesse vídeo você vai aprender 5 corinhos de fogo com 13 acordes, meus amigos. É isso aí, 5 corinhos de fogo com 13 acordes. Se você não é inscrito, já se inscreva para você não perder o próximo vídeo. Se você gosta de aprender violão de maneira fácil, esse é o canal certo. E já deixe também o seu joinha aí para nos incentivar a estar gravando mais vídeos como esse. Vamos lá. Os acordes que nós vamos usar, pessoal, vamos usar aqui sem pestano, mas se você quiser fazer com pestano também pode ficar à vontade. Vai ser um Lá menor. Já vou te mostrar os louvores, os corinhos. Então, Lá menor. Vamos usar também o Ré menor. E vamos usar um Mi maior. Alguns corinhos ele vai direto do Lá menor para o Mi maior. Volto para o Lá menor. Algum corinho ele vai do Lá menor para o Ré menor. E volto para o Ré menor para o Lá menor. Show de bola! Você vai trabalhar, nós vamos tocar aqui, vamos trabalhar com esses 3 acordes. E a gente consegue tocar esses 5 corinhos. Dá para você tocar muito mais também se você quiser. Eu vou estar trazendo aqui no canal mais corinhos, que a gente consegue tocar de maneira fácil. Então, já se inscreva aí para você não perder. Então, meus amigos, com a outra mão, o ritmo, você pode fazer esse ritmo assim, ó. Ó. Vou fazer mais devagar. Para a velocidade mais rápida. Ou você pode também fazer outro ritmo de corinho. Tem outros ritmos também. Vamos lá. Tudo vai ficar assim, meus amigos, ó. Começando aqui, ó. Primeiro corinho, Jokebed. Lembrando que eles estão em uma versão simplificada, meus amigos. Mas você consegue tocar de boa com esses 3 acordes. Então, fica assim, ó. 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 Faraão deu uma ordem pra poder matar minha mão. Na velha do rio de louro. 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 Vai acontecer. Eu não preciso acertar no mar. Pois é, está vivo meu filho. Ó. O Jokebed. Pois é, não vai morrer. Eu posso ouvir. Juro do rio. O Jokebed. Pois é, não vai morrer. É só você seguir, ó. O Jokebed. Pois é, não vai morrer. Eu posso ouvir. Joro. O Jokebed. E não vai morrer. Eu posso ouvir. Joro do rio. Próximo corinho de fogo, pessoal. Travou-se. Seguindo a mesma sequência aqui, ó. Travou-se. Batalha travada na terra e no céu. O guerreiro. Abapalha travada na levada de trabalho. Travou-se. Batalha travada na terra. Vamos lá. Terceiro corinho. Eu tenho um barco. Ó. Eu tenho um barco. Me dá pra somar. E o meu Jesus é o capitão. Eu tenho um barco. Me dá pra somar. E o meu Jesus é o capitão. Meus marinheiros. Me dá pra somar. 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 Jerusalém Jerusalém Que limita é Uma germana Jerusalém Mas que limita é Uma germana Uma germana O ritmo é bem parecido. Vamos lá agora para o quinto corinho, pessoal. Jesus, Cavaleiro do Céu Jesus, Cavaleiro do Céu Nunca pegue uma peleja No campo que batalha Jesus, Jesus, Cavaleiro do Céu Nunca pegue uma peleja No campo que batalha Ele venceu A serpente perigosa A estrelas da mãe Jesus, Cavaleiro do Céu A estrelas da mãe Jesus, Cavaleiro do Céu E o rei A estrelas da mãe Jesus, Cavaleiro do Céu A estrelas da mãe A estrelas da mãe Agora como fica a compestrada É só você fazer os mesmos acordes compestrando Olha o Lá menor Ré menor O Ré maior Eu gosto de fazer o Ré com 7 Compestrando também fica legal Mas pode ser o Ré maior também Fica aí assim É que eu tô fazendo o Ré com 9 Também pode ser Fica aí assim Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Todos esses corinhos que eu mostrei Você pode tocar Com acorde normal que eu mostrei Sem pestana Ou você também pode tocar com pestana Se você gostou comenta para me saber E trazer mais vídeos como esse ensinando a tocar corinho Espero que você tenha gostado Fiquem todos na paz Um forte abraço E até o próximo vídeo pessoal